Pessoal do Brasil inteiro, saiu o edital do TRF Terceira Região. TRF Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá? Então pra você de São Paulo, pra você do interior de Mato Grosso do Sul, pessoal, a gente preparou um curso online focado nessa prova, focadíssimo, tá? Começando dia 16 de novembro, com preço muito especial, assistindo o seu caso, com a maior interação possível, então o que a gente sempre faz aqui no Subolvível, deixa você bem próximo da sua aprovação, tá? Então, olha só, curso online, começando dia 16 de novembro, vai até a véspera do concurso, é um presente no final do ano, Papai Noel pra vocês, que tava pensando em passar e mudar de vida para 2014. É hora, pessoal, salário muito bom, tá? Você pode ter várias, tem muitas vagas pro estado de São Paulo, o estado de São Paulo é que mais chama a gente, né? O estado de Mato Grosso do Sul, o concurso online, 172 pessoas pra técnico, então corre, entra no site agora, olha só, www.estudoaovivo.com.br, entra no site agora, faz a sua matrícula e garante a sua vaga, tá? A gente já tá com a matrícula pronta, é só você entrar, fazer a sua matrícula, e a gente já tá tudo pronto pra começar já no dia 16 de novembro o seu curso. Olha só, galera, pra você que tem uma dúvida de como funciona o TRF, Terceira Região, Tribunal Regional Federal, claro que a gente não vai deixar você na mão. No dia 14 de novembro, a gente vai fazer uma palestra para todo o Brasil, principalmente pra São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque as regiões envolvidas nesse concurso, tá? Então essa palestra, a gente vai citar, como que é o TRF, como que vai ser a preparação, como dominar a Fundação Carlos Chagas, que é uma questão que é uma banca legal, tá? É bem decorrida a maioria dos direitos, porém, raciocínio lógico e matemática é fudevo, né, galera? Então não perde tempo não, tá? Entra no site agora, faz a sua matrícula, e a gente vai precisando todo o apoio pra tão sonhada aprovação e você começar a supir em 2014, ganhando bem pra caralho, já pensando no próximo concurso, beleza? Isso tudo ao vivo, Objetividade e Inovação.